de uma cobra. Olha aí, a cobra corre campo. Vale destacar que essa espécie, gente, ela não é venenosa, mas claro, assusta. Então, uma equipe da Guarda Municipal da cidade capturou o animal e depois ele foi recolhido e levado para a natureza. Então, a cobra já foi solta para um local adequado, onde ela pode viver, sem dar susto em ninguém, porque a creche realmente é o pior lugar do mundo para essa cobra estar passeando, viu? Imagina a criança, né? Quando se depara com uma cobra assim, algumas nem sabem do que se tratam e é um perigo, realmente, apesar da cobra não ser venenosa, mas a gente sabe que ela assustada pode atacar. Então, os guardas municipais lá de Bahia, treinados, conseguiram capturar o animal e devolvê-lo para uma área de mata. Agora, a gente vai falar sobre o problema da rede.